Olá, o tema da aula de hoje é proteínas. As proteínas são moléculas constituídas de aminoácidos. Aminoácidos são compostos no qual o carbono central é ligado a um grupamento carboxila, que também está ligado ao grupamento amino. Esse carbono também está ligado a um hidrogênio e, por fim, está a uma ramificação, ou um resíduo lateral. Então, como vocês podem ver aqui na figura, aqui é o grupamento carboxila, que é ácido, e aqui é o grupamento amino, que dá nome para os aminoácidos. Em cima, um hidrogênio, e embaixo vai ter uma ramificação. Então, cada aminoácido vai diferir do outro pelo resíduo lateral. Nós temos 20 aminoácidos proteinogênicos, ou seja, aqueles aminoácidos que vão originar proteínas. Aqui está listado todos eles, sendo que desses 20 aminoácidos, 11 são produzidos pelo organismo humano, mas 9 não são produzidos no nosso corpo, por isso eles são conhecidos como aminoácidos essenciais. Essenciais porque você precisa obtê-los através da sua alimentação. Como o corpo não consegue produzir esses aminoácidos, a única forma de obtê-los é através de uma alimentação equilibrada, que vai fornecer todos esses aminoácidos, que são necessários para você construir as suas proteínas. Quando a gente pensa em termos de alimentação, falar de proteína, vocês devem saber, é associar a falar de carne, porque a nossa musculatura tem como componente principal proteínas. Então, a carne animal é rica em proteína, mas para quem é vegetariano e não consome carne, não consome produtos de origem animal, como faz para obter esses 9 aminoácidos essenciais? É preciso obter através da alimentação de vegetais, então tem que ter um cuidado e um muito maior com a sua alimentação para comer as quantidades corretas de aminoácidos, de proteínas que fornecem esses aminoácidos, para que não haja uma deficiência nutricional desses aminoácidos. Então, quem opta por alimentação vegetariana tem que ter muito mais cuidado, tem que ter muito mais cuidado com a ingestão de proteínas, para que não fique carente de alguma dessas substâncias. Vale lembrar que esses aminoácidos, dois deles têm enxofre na sua composição, são eles, a metionina e a cisteína. No caso da cisteína, a presença do enxofre permite com que formem-se ligações covalentes de enxofre com enxofre, que a gente chama de ponte de sulfeto, e essa ligação é do tipo covalente, ou seja, uma ligação forte entre esses dois grupamentos. E isso é importante vocês saberem, porque a gente vai voltar a falar nesse assunto daqui a pouco. Um aminoácido, ele vai formar uma ligação com outro aminoácido, para formar proteínas, através de ligações que a gente chama de ligação peptídica. Nessa ligação, o grupamento carboxílico de um aminoácido se liga ao grupamento amino do aminoácido seguinte, formando, com consequente, liberação de uma molécula de água. Então, esse oxigênio com esse hidrogênio, mais esse hidrogênio do outro aminoácido, ele é eliminado na forma de água e é formada essa ligação que a gente chama de ligação peptídica. Sempre em uma ponta vai ter um grupamento amino, que a gente chama de extremidade amino-terminal, e do outro lado vai ter a extremidade carboxilo-terminal. Então, toda a proteína vai ter essas duas extremidades. Então, toda a cadeia polipeptídica vai ter essas duas extremidades. Cada um dos aminoácidos vai se ligando ao lado do outro aqui, nessa sequência, como vocês podem ver. Cada ligação dessa vai eliminar uma molécula de água. E o processo inverso? O processo de pegar uma proteína e quebrar ela nos aminoácidos, que é o que você faz quando ingere uma proteína. Essa proteína que você ingere através da sua alimentação precisa ser quebrada em aminoácidos para que você use esses aminoácidos para construir as suas próprias proteínas. Então, nesse processo, vai ser consumido uma molécula de água a cada quebra de uma ligação peptídica que existia entre os aminoácidos. Então, aqui na esquema, vocês podem ver que eliminam a molécula de água quando formam a ligação e consomem a molécula de água quando se quebra uma ligação peptídica. Os peptídeos, ou seja, as cadeias de aminoácidos, elas podem se formar da seguinte forma. Uma combinação de dois aminoácidos forma um dipeptídeo. Uma combinação de três, um tripeptídeo. Mais que três, mais ou menos entre três e dez, é um oligopeptídeo. Normalmente, os oligopeptídeos estão associados a outros tipos de estrutura. E uma cadeia muito grande é um polipeptídeo, como é o caso das proteínas. A maior proteína que a gente conhece nos organismos contém aproximadamente 27 mil aminoácidos. Então, é uma cadeia muito, muito longa. Todas as funções básicas que uma célula exerce, ela vai depender de proteínas específicas para desempenhar aquele papel. Então, não é exagero dizer que a vida não existe em proteínas. Porque as proteínas, elas vão estar dando estrutura nas células, promovendo o movimento, fazendo anabolismo ou catabolismo, ou seja, fazendo processos animáticos. Toda estrutura da célula é dada por proteínas. É impensável um organismo vivo, uma célula, sem uma proteína. Mas muitas proteínas, elas não estão sozinhas exercendo o seu papel. Elas podem estar unidas a partes que não são proteínas, que a gente chama de grupamentos prostéticos. Então, por exemplo, uma proteína associada ao carboidrato é chamada de glicoproteína. Uma proteína associada a um ácido nucleico é uma nucleoproteína. Associada a um lipídio, uma lipoproteína. Associada a um pigmento é uma cromoproteína. Como, por exemplo, a mioglobina e a hemoglobina, que são proteínas que o grupo prostérico é o M. O grupo M, que é um grupo que contém ferro na sua estrutura e esse ferro é essencial porque ele se combina ao oxigênio, que é o que dá a capacidade para a hemoglobina, por exemplo, de levar o oxigênio pela corrente sanguínea para entregar esse oxigênio nas células. E a gente separa os níveis de estruturação da proteína em quatro níveis, que são sucessivos. A estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária. A estrutura primária é a sequência de aminoácidos. Como a proteína é constituída de ligações peptídicas que ligam um aminoácido ao lado do outro, essa sequência de aminoácidos a gente chama de estrutura primária. E essa sequência, ela determina os outros níveis. A sequência com que os aminoácidos estão ligados um ao lado do outro, ele vai determinar os novos níveis e, por fim, determinar se aquela proteína está funcionando correto, vai funcionar corretamente e exerce a sua função. Um exemplo disso é a amemia falciforme, que é uma doença hereditária que provoca a mudança de um único aminoácido na sequência de aminoácidos na molécula de hemoglobina. Então, a mudança de um único aminoácido faz com que a hemoglobina perca a sua função, não consiga transportar o oxigênio corretamente, provocando a doença chamada de anemia falciforme. E como eu citei anteriormente, essa sequência de aminoácidos, ela pode ser intercalada por essas pontes de sulfeto entre duas cisteínas que formam ligações covalentes, provocando assim, iniciando aqui já o processo de formação das próximas estruturas da proteína. O segundo nível estrutural da proteína é a estrutura secundária, que é a configuração espacial da proteína determinada pela posição dos aminoácidos que vai fazer com que ela se dobre de duas formas características. Uma delas é a denominada alfa-hélice, em que a proteína vai se contorcer no formato de uma hélice, como vocês podem ver aqui na figura, como se ela estivesse se enrolando ao redor de um cilindro. Imagine um cilindro imaginário e a proteína vai dar voltas ao redor desse cilindro. Outro tipo de estrutura secundária é a chamada folha preguiada beta, ou beta-folha, em que a sequência de aminoácidos da proteína vai se dobrar como se fosse aqueles leques que a gente faz quando é criança na escola. Ela faz essa estrutura aqui, ela faz algo semelhante a isso, se dobra dessa forma, e por isso que é chamada de folha preguiada. Essas estruturas vão levar ao surgimento da estrutura terciária, que é, com a consequente formação da alfa-hélice e da beta-folha, isso vai fazer com que a proteína se dobre mais ainda e adquira ainda mais dobramentos consequentes desses primeiros dobramentos. Como vocês podem ver aqui, nessa proteína, essas proteínas representadas aqui, elas têm algumas alfa-hélice aqui, aqui uma folha preguiada beta, aqui contém as duas, então esses dobramentos vão levar a novos dobramentos dentro dessa estrutura que a gente chama de estrutura terciária. Dependendo da estrutura de dobramento, a proteína passa a ser, então, uma proteína fibrosa ou uma proteína globular. As proteínas fibrosas, elas vão ter apenas alfa-hélice, enquanto que as proteínas globulares, aquelas que se dobram em tomatos mais ovalados, elas podem ter tanto alfa-hélice quanto folha preguiada beta. Como aqui nessa representação de uma proteína fibrosa, são chamadas fibrosas justamente por elas serem alongadas, e aqui de uma proteína globular. E a última estrutura é a estrutura quaternária, que é resultante da combinação de duas ou mais sequências de polipeptídeos. Um exemplo de proteína resultante desse tipo de combinação é a hemoglobina, que tem quatro cadeias polipeptídicas, então ela é sequenciada em quatro cadeias diferentes, que por fim vão se unir ao grupo M, que é o grupamento prostético, para conseguir, às vezes, a função de transportar oxigênio, entre outras coisas. E aqui são representações artísticas de algumas proteínas, onde a gente consegue observar aqui a alfa-hélice, e onde tem uma seta é a folha beta. Essas estruturas tridimensionais, elas são extremamente importantes para determinar se a proteína vai funcionar, vai exercer a função que ela tem ou não. E essas estruturas tridimensionais que as proteínas assumem, elas são determinadas tanto pela sequência de aminoácidos, quanto pelos diferentes tipos de ligações químicas que alguns átomos dos aminoácidos fazem com outros átomos dentro da mesma estrutura, para que esse dobramento ocorra e se mantenha. Então, as proteínas vão conseguir se dobrar e assumir essa estrutura tridimensional através de ligações covalentes, como no caso das pontes de sulfeto, que eu já citei que as proteínas conseguem fazer, mas também de ligações mais fracas, que são ligações não covalentes, como as pontes de hidrogênio, as ligações iônicas ou eletrostáticas, as interações hidrofóbicas e as interações de Van der Waals. As pontes de hidrogênio, elas são formadas entre um hidrogênio e um elemento mais eletronegativo, que normalmente é o oxigênio ou nitrogênio. E elas são muito comuns, além das proteínas, nas moléculas de DNA, como a gente já aprendeu. Já as ligações iônicas ou eletrostáticas são formadas quando um resíduo da molécula tem uma carga negativa e outro resíduo tem uma carga positiva. Então, as diferenças entre as cargas elétricas fazem com que esses dois resíduos se liguem entre si. Já as interações hidrofóbicas ocorrem entre dois resíduos que são hidrofóbicos dentro da molécula. Então, se aquela proteína estiver em contato com a água, as partes que são hidrofóbicas, ou seja, não têm afinidade com a água, elas vão se voltar uma para a outra, como se tentassem se esconder das moléculas de água. Então, as partes hidrofóbicas, elas vão se voltar para dentro se a proteína estiver em contato com a água. E as partes hidrofílicas vão ficar voltadas para o lado externo, em contato com a água. É óbvio que se você coloca essa mesma proteína em outro solvente, em um solvente orgânico, por exemplo, essas estruturas vão ser diferentes. Elas vão interagir de forma diferente. Já as interações de Van der Waals são interações do tipo de polo induzido, em que moléculas que são apolares, elas são induzidas a criar polos de forma momentânea. E esses polos induzidos, apesar deles surgirem e desaparecerem de forma muito rápida, é o tempo suficiente para algumas ligações serem formadas entre um lado positivo e um lado negativo de algumas moléculas. A diferença fundamental entre as ligações químicas covalentes e as não covalentes está na quantidade de energia necessária para romper essas ligações. As ligações covalentes, como as ligações peptílicas ou as pontes de surfeito, precisa de muita energia para romper elas. E só quem vai conseguir romper dentro de uma célula vai ser uma enzima. Enquanto as ligações não covalentes, como as interações iônicas, as pontes de hidrogênio, não precisam de tanta energia. Forças químicas já são capazes, físicos e químicas já são capazes de romper essas ligações. Só que apesar de serem ligações fracas, quando elas estão em muita quantidade, elas são suficientes para manter a estrutura de muitas moléculas. Como, por exemplo, a dupla cadeia de DNA. Ela é mantida e só é quebrada por uma enzima justamente por estar em uma quantidade extremamente grande de sequências uma da outra, que acaba tornando o conjunto mais forte do que cada ligação individual. E dentro das proteínas existe um grupo especial que é denominado enzimas. As enzimas são as proteínas que funcionam como catalisadores biológicos. Ou seja, elas promovem a síntese e a degradação de algumas substâncias. O catalisador é uma substância que acelera uma reação química sem, no entanto, ser perdida no processo. E é essencial a existência dessas substâncias porque muitas reações químicas que acontecem dentro da célula, sem a presença de enzima, ela necessitaria de uma temperatura muito alta para acontecer uma temperatura que não seria possível manter dentro da célula. A enzima, ela tanto vai fazer com que essa reação aconteça de uma forma mais rápida, quanto vai diminuir a necessidade de energia necessária para aquela reação química acontecer. Mas outra característica dos catalisadores é o que eu já citei, que elas não se perdem durante o processo. Ou seja, uma enzima, ela pode ser usada de novo e de novo, muitas vezes dentro da célula, porque ela não é modificada durante o processo. Ela não sofre nenhum tipo de alteração. Ela só provoca a alteração em outras substâncias. E as enzimas, elas atuam dentro de um limite, tanto de temperatura quanto de pH. Então, como as outras proteínas, se você mudar muito a temperatura ou mudar muito o pH, daquele considerável ideal, ela vai sofrer o que a gente chama de desnaturação. Ela vai perder a estrutura dela e perdendo a estrutura tridimensional, ela perde a função, porque a função está estritamente relacionada à estrutura que ela tem. Então, no caso, por exemplo, quando você está tendo uma febre muito alta e a temperatura da febre atingiu um certo limite, é muito importante você abaixar a temperatura. Não importa, como muitas avós e mães costumam dizer, quando você está com a temperatura muito alta, não tomar banho por conta do choque térmico. Na verdade, se você não abaixa a temperatura, mesmo que seja entrando dentro de uma água fria, colocando uma compressa fria sobre o seu corpo, sobre a sua testa, aquela temperatura muito alta vai começar a desnaturar as suas proteínas do seu corpo e as consequências disso vão ser muito maiores do que a consequência de você sofrer um choque térmico. E como vocês vão ver, ao longo do estudo de vocês, quase toda a reação química que ocorre dentro da célula, ela vai ser mediada por alguma enzima. O processo de atuação das enzimas funciona basicamente assim. Uma enzima, ela vai conter o sítio ativo, que é uma parte dela que vai se unir a um substrato. O substrato é a substância sobre a qual a enzima tem algum tipo de atuação. E esse conjunto, esse complexo entre enzima e substrato, a gente chama de complexo enzima-substrato. Esse substrato, ele é modificado quimicamente quando ele está em contato com a enzima e vai resultar em um ou mais produtos. E aqui vocês podem ver a equação da atuação de uma enzima. Uma enzima mais um substrato formam um complexo enzima-substrato que vai gerar uma enzima e um produto. Mas além desse exemplo, em que um substrato é degradado em dois produtos, a gente pode ter também o caso em que são dois ou mais substratos que em contato com a enzima se transformam em um único produto. E esse processo é chamado de síntese. Então, a degradação vai ser o rompimento das ligações covalentes entre os átomos para formar mais de um produto. E a síntese vai ser a formação das ligações covalentes, que vai pegar mais de um substrato e formar em um produto. As enzimas, elas normalmente, existem algumas exceções, mas normalmente elas são denominadas com o nome do produto sobre a qual elas atuam, mais o sufixo ázimos. Então, por exemplo, uma enzima que atua sobre um fosfato, ela é chamada de fosfatase. E uma enzima que atua sobre uma proteína, é chamada de protease. Aqui está um exemplo. A maltase é uma enzima que atua sobre a maltose, que é um carboidrato. No momento que ela se encaixa, a enzima quebra a ligação covalente que existe entre as duas glicoses, liberando elas como produto. Então, fique atento. Toda vez que você escutar o nome de uma estrutura que termina em aze, provavelmente é porque ela é uma enzima. E fica mais fácil descobrir que tipo de enzima é essa, observando o que está no início da palavra. Mas além das enzimas que são proteínas, existe também as ribozinas, que são RNAs que têm função enzimática também. Então, as enzimas são proteínas. Enquanto que as ribozinas são ácidos ribonucleicos. Mas as ribozinas também têm a mesma função catalítica que têm as enzimas. Algumas enzimas, elas não atuam de forma independente. Na verdade, elas precisam de algumas substâncias que a gente chama de coenzimas para conseguir atuar. Mas aqui a gente precisa fazer uma diferença entre, uma diferenciação entre coenzima e cofator. Os cofatores, eles vão se ligar de forma covalente às proteínas, ou seja, de forma permanente. Enquanto as coenzimas, elas se ligam de forma fraca, ou seja, com aquelas ligações não covalentes. Mas elas são necessárias para que a enzima consiga atuar. Alguns exemplos de substâncias que funcionam como coenzimas são as vitaminas do complexo B. Vitaminas são substâncias que seu corpo não produz, mas ele necessita em quantidades muito pequenas para funcionar corretamente. Assim como os aminoácidos essenciais, você também precisa obter através da alimentação. Por isso que é tão importante ter uma alimentação equilibrada para você conseguir obter os níveis de vitaminas necessários para o seu corpo funcionar corretamente. E essas vitaminas, elas são precursoras das coenzimas. Ela não vai ser usada do jeito que ela chega no seu corpo. Ela vai sofrer alguma modificação, só que sem a presença delas, isso não acontece. Uma característica muito importante das enzimas é a sua especificidade. Elas, na verdade, elas são tão específicas que uma enzima, ela só atua sobre um substrato específico. Nem substrato semelhante, ela não consegue trabalhar se não for exatamente o mesmo substrato sobre o qual ela realmente atua. Isso acontece devido à interação que o substrato tem com a enzima. Existem dois modelos para explicar essa especificidade entre o substrato e a enzima. O primeiro deles é o modelo chave e fechadura, ou chave e fechadura. Nesse modelo, a enzima, ela tem uma estrutura em que o sítio ativo já está pronto para receber o substrato. Então, o substrato chega e encaixa na enzima e assim a enzima consegue atuar sobre esse substrato. Isso não quer dizer que eles são rígidos, mas que ela já está estruturalmente pronto para receber esse substrato. Mas como essa estrutura é muito específica, ela não aceita outro substrato ser encaixado nesse sítio ativo. Outro modelo usado para explicar essa especificidade é o chamado de encaixe induzido. No encaixe induzido, a proteína não está exatamente pronta para receber o substrato, mas o substrato induz a enzima a mudar sua conformação para recebê-lo. Então, é o próprio substrato que vai induzir alguma mudança na conformação da enzima e que vai permitir esse encaixe e permitir que a enzima atue sobre esse substrato. Esses dois modelos, eles são aceitos como corretos para explicar essa especificidade entre o enzima e o substrato. Então, algumas enzimas vão funcionar pelo modelo do encaixe induzido e outras enzimas vão funcionar pelo modelo da chave fechadura. A união do substrato e da enzima que ocorre no sítio ativo, ele acontece por conta de ligações não covalentes. Afinal, se formassem ligações covalentes, a enzima passaria a fazer parte do substrato e ela não seria uma enzima, ela não seria um catalisador. Porque o catalisador age sobre o substrato, sem, no entanto, ser gasta durante o processo, sem ser consumida, sem fazer parte dos produtos. Então, as ligações que ocorrem no sítio ativo entre a enzima e o substrato são ligações entipriônicas, pontes de nitrogênio e ligações de Van de Waals. Isso até mesmo explica os modelos de especificidade entre a enzima e o substrato. Porque o átomo que está aqui, ele tem que fazer uma interação fraca com o átomo que está aqui. Se não existir esse átomo aqui, nessa ponta, ele não vai encaixar aqui nesse local corretamente e a enzima não consegue atuar sobre aquela substância. Mas existem também formas de impedir com que uma enzima atue sobre o substrato. E esse tipo de inibição, ela pode ocorrer de duas formas. Uma inibição irreversível, que é quando alguma substância se liga de forma covalente, ou seja, permanente à enzima. Então, a enzima que tem outra substância ali ligada covalentemente, ela não vai conseguir chegar até o substrato. E as outras inibições, elas podem ser irreversíveis. Que é a inibição competitiva, em que outra substância que é muito parecida com o substrato, ele se liga ao sítio ativo da enzima. Mas ele não vai sofrer nenhum tipo de mudança conformacional. Mas ele se liga naquele sítio ativo e impede que o substrato chegue até a enzima. Ele se liga e fica formando um complexo semelhante ao complexo de enzima-substrato, sem, então, passar para a próxima etapa. Competindo com o substrato para que a reação química aconteça. E como que faz para impedir na presença de um inibidor competitivo? Você tem que colocar mais substrato, para aí o substrato conseguir achar a enzima primeiro do que o inibidor. E também tem a inibição não competitiva, que a ligação que o inibidor faz com a enzima não é no sítio ativo. É em outro local da molécula, mas também vai impedir com que a enzima aja sobre o substrato. Então, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Não se esqueçam de beber bastante água. E até a próxima aula.